Aqui, a definição de vértice de uma parábola. Repara que, nesse caso especial, o gráfico, a parábola, ela começa a aumentar os valores de y, aumentando, 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 até chegar em um determinado ponto, e a partir desse ponto, os valores de y começam a diminuir. Então, repara, eu tenho um determinado ponto, que nós podemos até chamar de ponto de inflexão, onde existe a mudança de sentido do gráfico. A esse ponto, nós chamamos de vértice da parábola. A esse vértice, nós representamos, obviamente, por um ponto, um ponto representado por x do vértice, o valor de x, e o y, o y do vértice. Tanto o x do vértice, quanto o y do vértice, tem valores, tem fórmulas especiais, e de extrema importância para as questões do Enem. Bom, agora, uma importante relação entre concavidade e vértice. Repara que, no primeiro caso, eu tenho um gráfico, com o A negativo, o gráfico chorando, e esse gráfico determina o quê? Valores de y que vão aumentando, 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 até chegar num ponto máximo. Depois desse ponto máximo, os valores começam a cair. Repara que, com isso, esse ponto máximo determina um valor máximo para a função, que, nesse caso, é o y do vértice. Ao passo que, se eu tenho um gráfico que está sorrindo, lembrando A positivo, eu tenho valores que estão diminuindo, 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 até chegar no seu valor mínimo, e, a partir daí, eles voltam a aumentar. Esse ponto de mínimo determina um valor mínimo para a função. Ok? Então, resumindo, gráfico chorando, A negativo, eu determino um ponto de máximo e um valor máximo para a função. Ao passo que, gráfico está sorrindo, o A é positivo, um ponto de mínimo e um valor máximo para a função. Lembrando ainda, que se eu quisesse encontrar a imagem da função, ou seja, os valores possíveis para y, em relação ao primeiro gráfico, os valores possíveis para y começariam no menos infinito e iriam parar justamente no valor máximo da função, no y do vértice. Ao passo que, se eu quisesse encontrar a imagem desse gráfico, ele começaria no y do vértice, no valor mínimo da função, e iria terminar no mais infinito. Então, repara que o vértice também é responsável pelo cálculo, pela obtenção da imagem das funções. Se quisermos obter os valores do x do vértice, y e do y do vértice, precisamos obter as fórmulas, ou os modelos, para a obtenção dos valores. Então, repara, para encontrar o valor do x do vértice, basta encontrar a razão entre menos b e 2a. Então, x do vértice, menos b sobre 2a. y do vértice, menos delta sobre 4a. Lembrando que b e a são os coeficientes da função polinomial de segundo grau, e delta é o discriminante do dispositivo de Bhaskara. Aqui, uma outra maneira de obtermos o gráfico de uma função de segundo grau, uma outra maneira de obtermos a própria função de segundo grau, é pela forma fatorada. Repara, f de x igual a a que multiplica x menos x1 que multiplica x menos x2 é uma outra maneira de representarmos uma função polinomial de segundo grau, aonde o coeficiente a é o mesmo, e x1 e x2 são as raízes da equação. Então, vamos supor que eu tivesse um gráfico de uma função polinomial de segundo grau com raízes 3 e 4 e a interseção da curva com o eixo y no ponto x igual a 0 y igual a 12. O que eu fiz? Bom, já que x1 e x2 são as raízes, no lugar de x1 eu pus 3, no lugar de x2 eu pus 4 e lembrei que quando x é 0 o y é 12. Então, quando x é 0 o y é 12. 12 é igual a 0 menos 3 dá menos 3, 0 menos 4 dá menos 4, repara, menos 3 vezes menos 4 dá 12, logo 12 é igual a 12a, logo a vale 1. Se o a vale 1, voltando a nossa equação, a nossa função inicial, eu tenho que f de x vai ser igual a 1, x menos 3, x menos 4. Multiplicando de forma distributiva os parênteses encontro a equação do segundo grau, a função do segundo grau, x² menos 7x mais 12.